Ei turminha, vocês estão bem? Hoje, em nossa aula de arte, nós vamos conversar sobre o que nós estudamos neste livro. Nós ficamos de olho nos animais, não é mesmo? Nós vimos pintores que fazem as suas obras de artes inspiradas em animais. Nós brincamos com as máscaras de animais. Vimos também como os animais percebem o mundo. Vimos o teatro dos saltibancos inspirados em animais, não é mesmo? Também vimos que tem animais abandonados nas ruas. Nós conversamos sobre a importância de pegar um animal, um filhote e cuidar dele. Também, animais abandonados na rua, é muito triste, não é? Também, vocês demonstraram qual animal de estimação que vocês gostariam de ter. Alguns de vocês já têm alguns animais de estimação, mas se você não tem, qual você gostaria de ter, não é mesmo? Turminha, eu pergunto a vocês, animais vestem roupas? Não, animais não vestem roupas, mas o pelo, as penas dos animais são como se fosse a roupa deles, não é mesmo? Sim, eles não precisam de roupas, mas tem pessoas que têm animalzinho de estimação e compram roupinhas para o animal. Você já viu cachorrinhos com roupinhas, gatinhos, tem sapatinhos, não é que eles precisam, mas tem pessoas que gostam de colocar roupinhas em animais. E sabe por que eu estou perguntando isso? Porque tem animais que parecem que usam máscaras. Sim, vou mostrar a vocês agora três animais. Vamos ver? Então, vocês estão vendo aí, este animal? Este é o Quati. Olha os olhinhos dele. Não parece que ele está usando uma máscara preta? E este segundo animal? Que cachorro lindo! Olha como parece que ele está de máscara. Ah, e este terceiro animal é o papagaio. Vejam, pertinho dos olhos. Não parece que ele está usando uma máscara vermelha? Então, por que eu mostrei a vocês animais que parecem usar máscaras? Você já brincou de carnaval? Você já viu o carnaval? Sim, o carnaval é uma festa muito popular. Ah, e no carnaval as pessoas se fantasiam, usam máscaras. Vamos ver agora algumas pessoas fantasiadas usando máscaras. Vejam aí as pessoas. Olha que legal as fantasias. Algumas estão apenas usando roupas e usando máscaras. Você já pensou se tivesse um carnaval de animais? Os animais que eu mostrei a vocês, o Quati, o cachorro e o papagaio, precisariam de máscaras? Não. E eles já têm a máscara, não é mesmo? Turminha, eu tenho uma novidade para contar a vocês. Sabe, eu tenho uma fazenda. Eu gosto muito de animais. E eu tenho vacas lá. Esta semana, nasceram dois bezerrinhos. E como nós estamos estudando sobre os animais, estamos de olho neles, eu vou mostrar a vocês a minha vaca e os bezerrinhos gêmeos. Observem que eles são gêmeos, mas eles não são iguais. Nós já vimos que tem pessoas que são gêmeos e que são muito parecidas. Mas tem gêmeos que são diferentes. Vamos ver então os bezerrinhos gêmeos. Eu achei muito legal. Vejam aí os bezerrinhos. Pessoal, não é comum as vacas terem filhotes gêmeos. É raro, mas eu fiquei muito feliz com os bezerrinhos gêmeos. Agora, você vai pegar o seu livro de arte e você vai fazer a página 15 e a página 16. Aqui, fala de um sarau. Nós não vamos fazer o sarau na escola, porque não podemos nos encontrar, não é mesmo? Mas você pode fazer um sarau aí, na sua casa, com as pessoas de sua casa. Vai ser muito divertido. Turminha, beijos e até a nossa próxima aula. E aí E aí E aí E aí E aí E aí